E aí DJK R3, tá lançando mais uma danada LF que tá mandando pra todas as minas Ela falou que queria fuder, vai no avião que se foda Ela falou que queria fuder, então cê tá longe toda Ai, 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 e tô sentando de toda Ai, joguei aqui a bolsa, vai na ola, cê tá com força Ai, 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 e tô sentando de toda Ai, joguei aqui a bolsa DJK R3, tá lançando mais uma danada LF que tá mandando pra todas as minas Ela falou que queria fuder, vai no avião que se foda Ela falou que queria fuder, vai no avião que se foda Ai, joguei aqui a bolsa, vai na ola, cê tá com força Ai, 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 e tô sentando de toda Ai, joguei aqui a bolsa DJK R3, tá lançando mais uma danada E aí Obrigado.